Mesmo nervoso com a situação, o homem que preferiu não ser identificado narrou para a nossa equipe de reportagem como foi surpreendido com a voz de assalto A gente estava lá no quintal, quando ele chegou, estava eu e um amigo aí ele falou que entrasse para dentro que era um assalto Eu estava com a arma, quando eu entrava dentro do banheiro, a gente fica muito nervoso Não tem costume com essas coisas, passar por isso O caso aconteceu na tarde de ontem, no São Félix Essa é a segunda vez que ele é vítima de assalto dentro de casa O caso anterior também é recente, aconteceu no último domingo No domingo eles assaltaram nós, no domingo nós assaltamos Ao tomar conhecimento que pela segunda vez a família do homem estava sendo assaltada dentro de casa Foi a própria vizinhança que entrou em ação A gente foi informado via NIOPE que tinha um elemento que foi pego pela população lá no residencial Tocantins, na rua Massaranduba Ao chegar no local, deparamos com um conhecido já nosso da área Ele tentou, com mais um elemento, adentrar a casa do senhor Que semana passada eles já tinham conseguido efetuar um pequeno furto na residência Aí, nesse intervalo, a população quis linchar ele Só como a gente estava nas proximidades, chegamos a tempo de impedir o pior Junto com os proprietários da residência e os jovens A gente tentou fazer dirigência atrás do outro elemento, sem sucesso Mas já sabemos o endereço dos pais dele E vamos ficar a pé na área atrás do outro elemento Obrigado Obrigado.